Finalmente eu trago pra você um comparativo entre AirDots 3 vs AirDots 3 Pro Será que temos muita diferença entre os dois modelos? E é sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo de hoje Então sem enrolação, bora lá! Veja este vídeo até o final que eu vou trazer bastantes detalhes neste comparativo Baseado é claro, na minha opinião E caso você tenha interesse em comprar algum destes modelos Vou deixar links na descrição que você pode comprar tanto no Brasil ou comprar lá fora Eu mesmo importei os dois modelos e não fui taxado em nenhum deles Vamos começar falando sobre o design de cada modelo Mas propriamente da case de cada um deles A gente consegue perceber de cara que temos uma diferença entre os dois Aqui no AirDots 3 a gente tem uma case com o formato mais de uma caixinha E ela tem uma sensação muito gostosa, meio que aveludada Eu gosto bastante da sensação da case aqui do AirDots 3 Já aqui no AirDots 3 Pro nós temos uma case com o formato meio de uma cápsula O que eu achei mais interessante no caso de homens, até pra mulheres também Porque essa case ela fica mais fácil de você carregar no bolso Ela não fica tão volumosa, tão perceptível como do AirDots 3 É esse que ele é um pouquinho maior, fica aquele negócio muito volumoso, muito visível no bolso Então eu achei a do AirDots 3 Pro mais interessante por conta deste motivo Existem cores diferentes vendidas em cada modelo Aqui no AirDots 3 nós temos a cor azul marinho, que é a que eu tenho aqui em mãos A cor branca e a cor rosa Já aqui no AirDots 3 Pro temos a cor branca, que é a qual eu tenho aqui em mãos E também tem a cor preta Agora vamos ver realmente o fone Vamos ver o que temos de diferente entre os dois E olha só, temos uma diferença Uma diferencinha bem grande por sinal, né? Porque aqui no AirDots 3 você consegue ver que é um modelo simples Nós temos aqui um fone simples, totalmente liso A sua parte traseira, né? A parte que vai ficar externa Mas eu acho ele até bonitinho Eu acho ele bem bonitinho, bem legal Principalmente essa azul marinha que eu comprei, né? Aqui já no AirDots 3 Pro, olha só Temos uma diferença bem grande em questão de design Aqui na sua lateral você consegue ver que parece um vidro Esse formato aqui é um formato bem bonito Eu achei bem bonito mesmo Mas aqui dentro eu acho ele bem volumoso Mas tem um motivo para isso acontecer Olha só, temos bastante diferença aqui entre os dois modelos, né? Aqui a gente consegue perceber bem Mas por que isso acontece? Aqui no caso do AirDots 3 Pro Essa diferença ocorre para você conseguir conectar e deixar fixado o fone Girando ele para a esquerda para dentro do ouvido Quando eu giro ele para a esquerda para dentro do ouvido Ele realmente já fica fixo, bem firme para ele não cair Já aqui no caso do AirDots 3 normal Você não precisa fazer isso Você apenas encaixa, ajusta conforme for necessário no seu ouvido Claro, também botando para baixo, né? Vai acabar sendo a mesma coisa E pronto Aí assim você vai deixar os dois conectados E esta é a maior diferença com relação ao seu design E como vai ficar conectado no seu ouvido Um outro ponto que a gente consegue ver aqui em relação ao design É que aqui, tá vendo? Esse azulzinho aqui Esse quase pretinho que temos aqui no AirDots 3 Esse é o sensor infravermelho Para o reconhecimento se o fone vai estar realmente no ouvido ou não Mas temos um probleminha aqui nesse fone Porque o que que acontece? Se eu colocar o fone nesta posição sobre uma mesa Um sofá, seja onde você colocar Perceba aqui que a área do infravermelho vai em direção aonde está a mesa E o que que isso acaba acontecendo? Se você estiver num vídeo ou numa música E quando você tira o fone, né? Ele vai deixar no pause Quando você deixa o AirDots 3 nesta posição Ele vai acabar dando play Porque o sensor, ele acaba reconhecendo que tem algo próximo dele E acaba dando play Sendo que não está exatamente conectado no seu ouvido Isso é uma falha de estrutura Que eu achei que a Xiaomi acabou fazendo no AirDots 3 Que acabou sendo corrigida aqui no AirDots 3 Pro Aqui no AirDots 3 Pro Nós não temos perceptível esse sensor Embora eu tenha tentado encontrar onde exatamente está o sensor Eu não consegui Eu imagino que ele possa estar aqui dentro da área Onde é o carregamento Essas duas bolinhas aqui do carregamento Porque quando eu coloco os dois dedos em cima dela O play e o pause acaba acontecendo Mas eu acabo agora não tendo mais esse problema Independente da forma em que eu deixo ele sobre a mesa Ele não acaba dando play e pause Já tentei de várias formas E isso não acaba acontecendo O que é um ponto muito positivo Para a estrutura aqui do AirDots 3 Pro Um outro ponto também Até em questão aqui do design É o que acontece o seguinte Aqui no AirDots 3 Pro Quando ele está em meu ouvido Você consegue perceber Se eu jogar um pouquinho aqui para a esquerda Que ele fica bem perceptível Enquanto o AirDots 3 normal Ele não é tão perceptível Você não consegue enxergar ele assim já de cara Como você acaba enxergando o AirDots 3 Pro Então ele acaba ficando um pouquinho mais escondidinho O que é um ponto positivo aqui para o AirDots 3 Se no seu caso você gosta de ficar com um fone mais imperceptível Beleza? Agora vamos falar sobre as funcionalidades Que também temos diferença entre os dois modelos Aqui no AirDots 3 Você consegue com o fone direito Fazer o play e o pause acontecer Dando os dois toques aqui no meio do fone Ele é totalmente touch Não há nenhum botão aqui nele Já o seu fone esquerdo tem uma funcionalidade diferente Quando você clica duas vezes nele Ele irá ativar o comando de voz do Google Assim para você fazer alguma pesquisa com o Google ativado Então temos esse tipo de funcionalidade aqui no AirDots 3 Já no AirDots 3 Pro Nós tivemos uma diferencinha que foi perdida Não temos aqui a funcionalidade de comando de voz do Google Mas ganhamos a possibilidade de trocar música Através do próprio fone de ouvido Aqui no AirDots 3 Pro Ambos os fones fazem a funcionalidade de play e pause Clicando duas vezes nele E você consegue também pular a música clicando três vezes O que para mim agradou mais do que ter o Google em si Ele para mim é muito mais útil Você conseguir passar um vídeo ou uma música diretamente pelo fone Do que ter o comando de voz do Google Que no meu caso não uso tanto Além disso tivemos uma melhora na sensibilidade do clique em cada um dos fones Aqui no AirDots 3 Embora ambos sejam touch Você tem que clicar bem aqui no meio Se você acabar clicando um pouquinho aqui mais em cima Um pouquinho aqui mais embaixo Um pouquinho na lateral Ele acaba muitas vezes não reconhecendo Enquanto aqui no AirDots 3 Pro A sensibilidade ela está muito melhor Acaba muitas vezes eu clicando Uma vez depois da segunda vez no AirDots 3 E nada acontecendo Porque eu acabei não clicando no ponto certo Que é bem aqui no meio E aqui no AirDots 3 Pro Isso é muito mais difícil de acontecer Já que a sua sensibilidade está muito maior O engraçado é que se você for ver Aqui a parte da tampa ela é menor do que a do AirDots 3 Se você conseguir perceber né Mas eu imagino que o touch seja maior por dentro do que no AirDots 3 Fazendo com que essa sensibilidade seja maior Eu não posso confirmar isso É só uma ideia minha E que dá certo né A sensibilidade aqui é muito melhor E aí suas cases também tem funcionalidades De não somente carregar o fone Que eu imagino que você já deveria saber dessa né Que você quando está com o fone Aqui dentro da case Seja no AirDots 3 Pro Ou no AirDots 3 Esses pinos que temos aqui dentro da case E temos também aqui no fone Ele serve como forma de carregamento para o fone E essa conexão aqui Ela é magnética né Quando você já chega mais próximo da case Ele já entra automaticamente Sendo em ambos os fones deste formato Aqui você consegue ver do AirDots 3 Pro E a caixinha de ambos também tem a sua tampa magnetizada Olha só aí E é de boa qualidade Olha só Ela não é de fechar fácil aqui no AirDots 3 Pro Mas quando você chega mais um pouquinho Ela fecha e deixa bem firminha Só realmente abrindo Se você colocar um pouquinho mais de força né Se ela vem até aqui ó Ela fecha sozinho Caso não estiver no bolso por exemplo E ela começar a abrir um pouquinho Ela não vai abrir toda Ela vai acabar fechando novamente Aqui no AirDots 3 Não é muito diferente É da mesma maneira quase Só que no AirDots 3 Pro Ela é um pouquinho melhor Eu sinto que o agarrar dela é um pouquinho melhor Mas temos aqui uma funcionalidade Em ambas as cases Que é você conseguir desconectar o fone De um dispositivo emparelhado no Bluetooth Para isso você vai segurar aqui nesse botãozinho E aqui no AirDots 3 Pro Nesse botãozinho Que quando um dos fones estiver conectado a um celular A um notebook Seja o que for Se você segurar aqui mais ou menos uns 10 segundos Ele vai desparelhar E assim você vai conseguir conectar em algum outro dispositivo É uma funcionalidade boa Que com isso você não vai precisar entrar no dispositivo E no Bluetooth Desconectar o AirDots 3 ou o AirDots 3 Pro E assim conectar em um outro dispositivo Você consegue fazer isso diretamente aqui na própria case dos fones Um ponto bem legal que você consegue ter em ambos os modelos E eu não posso deixar de falar da funcionalidade que é a maior diferença entre os dois modelos Que é aqui no AirDots 3 Pro Nós temos o cancelamento de ruído Pois é, a gente consegue ativar aqui o cancelamento de ruído Da seguinte maneira Quando você estiver com o fone no ouvido Independente de qual os lados Seja o esquerdo ou o direito Você pressiona o seu dedo no fone E espera um pouquinho que vai fazer dois tipos de barulho diferentes Um barulho um pouco mais agudo Que significa que o cancelamento de ruído está desativado Ou vai fazer um barulho de som baixo Significando que está ativado o cancelamento de ruído Quando o cancelamento de ruído está ativado Você nota muita diferença Você ouve muito menos ruído Muito menos barulho externo Se o barulho for pouco Você não vai ouvir nada Mas se ele for até alto Você ainda vai ouvir um pouco Não vou dizer que você não vai ouvir mais nada Nada, nada, nada Você ouve sendo um pouco de barulho externo Mas pela proposta e o preço desse fone O cancelamento de ruído está muito bom Eu particularmente gostei muito Não tenho nada do que reclamar Agora com relação do conforto do fone ao ouvido Ambos os fones para mim Eles têm bom conforto Não me incomoda em nada Já fiquei horas com ambos os modelos E embora temos aqui no AirDots 3 Pro Um design um pouquinho mais largo Que poderia talvez dar uma sensação Que iria incomodar mais Isso não acontece Porque ele acaba não entrando Tanto no canal do ouvido Como o AirDots 3 normal Independente dos modelos Eles não dão nenhum tipo de desconforto Nem aquela sensação que vai cair Embora eu sinta Que o AirDots 3 Pro Ele fique mais fixo Do que o AirDots 3 normal Principalmente por causa Dessa possibilidade aqui De você girar E deixar ele um pouco mais firme Mas ainda assim o AirDots 3 Não dá nem sensação nenhuma Que vai cair Ele fica de boa Bem tranquilinho no ouvido Mas se você está gostando do conteúdo até aqui Venho te convidar a fazer parte Da família compra aprovada Sempre trago análise Opções de compra E muitos outros conteúdos de tecnologia Que eu tenho certeza Que você vai gostar Então se está gostando até aqui Deixa aí o seu like E se inscreve no canal Agora vamos falar sobre a bateria Que se esse for o seu foco Saiba que o AirDots 3 está ganhando Pois é Aqui nós temos 30 horas De duração de bateria Que cumpre o prometido Fiz o teste Realmente aguentou as 30 horas Sendo que São 7 horas no fone Mais 23 com a case Dando um total de 30 horas Enquanto aqui no AirDots 3 Pro Nós temos um total de 28 horas Perdemos um pouquinho de hora Mas no final não vai fazer tanta diferença assim né Aqui no AirDots 3 Pro Temos 6 horas de duração Aqui no fone Sendo que quando o cancelamento de ruído está ativado Você acaba perdendo um pouquinho Ficando aí com mais ou menos umas 5 horas 5 horas e 10 Foi mais ou menos esse O nível de duração que a bateria teve comigo Já a case é para durar 22 horas Então nós temos aqui um total de 28 horas Com a case e o fone de ouvido O que para mim também está excelente Está muito bom Até porque temos aqui junto aí do cancelamento de ruído Embora percamos um pouco de bateria Ganhamos em compensação Qualidade para o som que nós estamos ouvindo Mas saiba né Que o AirDots 3 está ganhando aí em questão Da bateria em relação à duração Já com relação ao seu carregamento Ambos os modelos têm a case Com o formato tipo C de porta de carregamento O que é algo bem legal em ambos os modelos né Uma evolução que temos agora Nos fones AirDots da Xiaomi Porque antes nós tínhamos a porta no formato micro USB O que acaba sendo muito chato para o tempo atual Porque você ia precisar Caso estivesse fora de casa Ter um cabo para o seu celular E depois um cabo para a sua case do fone também né E agora com o AirDots 3 Com essa evolução isso não é mais necessário Você pode utilizar o próprio cabo do seu celular Para carregar aqui o fone Já que a maioria dos celulares hoje em dia Tem a porta tipo C como forma de carregamento Facilitando para você não precisar ter um outro cabo Quando você sair de casa E carregar assim o seu fone Então um ponto muito positivo Para os novos fones da Xiaomi Mas temos uma diferença aqui Entre os dois ainda em relação a essa case Embora o carregamento seja igual É que aqui no AirDots 3 Pro Você consegue carregar por indução Ou seja, carregamento sem fio né Embora não tenha um carregamento sem fio Eu vi umas análises que foram feitas E carrega de boa Carrega bem legal Carrega muito bem A case aqui do AirDots 3 Pro Por carregamento sem fio Então se você gosta desse tipo de praticidade Está um ponto positivo para você querer ter o AirDots 3 Pro Agora com relação ao microfone Principalmente se você está procurando o AirDots 3 para trabalho né Para fazer ligações, videochamadas Saiba que tem uma diferença entre os dois modelos Aqui no AirDots 3 Embora sim você consiga usar o microfone Você vai conseguir ouvir Ele é um som um pouco abafado Ele fica meio que chiando quando você está em uma chamada O que não é algo muito legal né Principalmente se você está utilizando a trabalho né As pessoas vão conseguir te ouvir Mas fica falhando Eu utilizei a trabalho também As pessoas falam Está chiando Eu não estou conseguindo te ouvir claramente Claramente por conta né De uma falha talvez tecnológica Que a Xiaomi trouxe aqui no AirDots 3 Diferente do AirDots 3 Pro Aqui o microfone ele é bem lítido, bem limpo Claro que não vai ser o melhor microfone de todos Mas a qualidade dele é boa O som sai limpo Todo mundo consegue te ouvir claramente Então é um ponto a se levar em conta O AirDots 3 Pro vai valer muito a pena Se você está procurando um fone com boa qualidade de microfone Tá bom? Agora com relação a tecnologia Temos aqui praticamente a mesma tecnologia em ambos os modelos Bluetooth 5.2 Tecnologia híbrida Para ajudar ele na combinação das frequências sonoras De agudos e graves Dentro de uma música Dentro de um vídeo E assim trabalhar melhor a combinação entre eles O que é uma qualidade boa que eu vi realmente em ambos os fones Mas no AirDots 3 Pro Por ele ter o cancelamento de ruído A qualidade ela está melhor Mas eu sinto também que não só por conta do cancelamento de ruído No aspecto geral a qualidade de sonora aqui É um pouquinho superior ao AirDots 3 normal Um outro ponto também é que o AirDots 3 Pro Ele meio que promete que vai ter uma qualidade melhor em jogos Sinceramente Eu achei tanto o AirDots 3 Como o AirDots 3 Pro a mesma coisa Em questão de delay Eu não vi diferença na velocidade em jogos Se tinha mais delay em um do que o outro E era praticamente a mesma coisa Vai ter um pouquinho de delay De atraso entre a ação e você ouvir no fone Mas ela é bem pouquinha E é praticamente a mesma coisa em ambos os modelos Embora essa tecnologia 5.2 que tem ambos Ela ainda assim vai te fornecer um pouco de delay Mas tem outros fatores que também implicam para isso acontecer Por exemplo, o seu próprio celular Às vezes o seu celular pode ter uma tecnologia Bluetooth inferior Assim o AirDots 3 ou o AirDots 3 Pro Não vai conseguir fornecer toda a sua capacidade Para assim você ter a melhor experiência com ele Mas ainda que a tecnologia seja a mesma coisa em ambos os fones Nos meus testes O AirDots 3 Pro teve um desempenho melhor que o AirDots 3 Uma das coisas que foram prometidas com o Bluetooth 5.2 É a possibilidade de você se manter conectado com o fone Mesmo estando com uma distância de até 10 metros É claro que isso pode acabar variando um pouco Se você tiver paredes, obstáculos Entre a distância onde está o dispositivo e o fone Mas o AirDots 3 Pro Eu consegui uma distância um pouquinho acima Do que no AirDots 3 normal O que chegou até a me surpreender Já que a tecnologia em ambos é a mesma Mas né, já que a gente está pagando um pouquinho mais Para ter um modelo Pro Ele tem que trazer realmente um diferencial E por fim, mas não menos importante Vamos saber a diferença que temos Dentro da caixa de cada um dos modelos E temos sim uma diferencinha Que é até o seu design Olha só a diferença entre as duas caixas Olha só isso aqui Temos aqui uma caixa maior Um AirDots 3 Pro E uma caixa muito mais bonita Olha só, só você pegar aqui Olha a diferença da luz batendo Na AirDots 3 Pro Para o AirDots 3 normal Ela é bem mais simplesinha no AirDots 3 normal Mais frágil Chegou até a amassar, tá vendo? Chegou a amassar Não sei se foi os Correios Ou se foi na importação em cima da China para cá Mas acabou amassando Já a do AirDots 3 Pro Ela praticamente não amassou nada Teve só uns detalhezinhos aqui Mas no geral, veio inteirinha Ela é bem mais durinha Do que a do AirDots 3 normal Mais pesadinha também Mas vamos ver aqui a diferença dentro dela Aqui na AirDots 3 Pro A gente abre assim Olha só Opa, está até um pouquinho difícil Mas olha isso aqui Olha essa qualidade Que show Muito show Muito bom material Material realmente de qualidade Acabei comprando a versão chinesa Para chegar aqui mais rápido Para conseguir já trazer Tirar as dúvidas para você Mas não vai fazer muita diferença Entre a versão chinesa E a versão global não Porque é só mais manual Mas eu acabo explicando tudo aqui Para você no canal Então você não precisa Se preocupar muito com isso Já aqui no AirDots 3 normal Vamos aqui Abrir Para ver Aqui você tem que acabar Fazendo isso aqui Puxando Que nem sempre É possível nem puxar Vou te mostrar só por aqui assim Acho que está dando para você ver aí Que aqui acaba ficando Tudo aqui dentro O manual Bem pequenininho Temos aqui também o seu cabo Até um pouquinho difícil de puxar Olha só Temos aqui o seu cabo E por fim Aqui meio solto Nós temos também As borrachinhas Do fone Tá vendo Aqui no AirDots 3 Ele acaba vindo meio que jogado Não que a qualidade venha ruim não A qualidade do fone é boa Ele vem embaladinho Não tive nenhum problema Aqui com os fones Mas vem desse jeito Assim Meio que ficar puxando lá dentro Para conseguir pegar Aqui no AirDots 3 Pro não Ele vem todo A case vem aqui Vem tudo bonitinho Tudo separadinho Tudo muito show Aí você puxa aqui E você consegue lá no final Pegar o manual Olha esse aqui Olha esse formato E olha o formato Do AirDots 3 normal Ele vem meio que no livrinho E aqui ele vem Mais bonitinho Bem mais Bem mais ajeitadinho Bem mais legal Eu particularmente Gostei mais do Pro Mas é para ser Pro mesmo Então tem que trazer diferença E olha só Aqui dentro da caixa Duma das caixas Aqui no AirDots 3 Pro Vem bonitinho Separadinho O carregador E as suas borrachas Para cada tipo De canal de ouvido E temos uma diferença também Com relação a isso Na questão da quantidade Aqui no AirDots 3 Nós temos aqui Só dois formatos Diferentes de borracha Uma pequenininha Uma maior E aqui já vem Dentro do próprio fone Já no AirDots 3 Pro Nós temos três borrachas Mas aqui vem no fone Então um total De quatro para o AirDots 3 Pro E três no total Para o AirDots 3 normal Então aqui no Pro Veio muito mais ajeitado A caixa veio muito mais bonito Também do AirDots 3 Pro Em design Então está bem Mas bem mais legal Mas depois de toda essa análise Conta para mim Qual dos dois modelos Você quer comprar Eu particularmente Neste comparativo Te indicaria o seguinte O AirDots 3 Pro Ele compensa mais Para quem quer um microfone E está querendo um fone Com cancelamento de ruído De resto Os dois modelos Vai te atender muito bem Que vai ser praticamente A mesma coisa Com pouquíssimas diferenças Que eu já comentei Aí no vídeo E eu quero agora Que você fale para mim Nos comentários Qual dos dois Você vai escolher Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fiquem com Deus Tchau, tchau